Ficaria bravo se ouvisse o meu nome e o do Stallone na mesma frase. Stallone e Schwarzenegger se odiavam nos anos 80. Uma guerra sem trégua, com um final inesperado. Bom, a gente era muito competitivo, sim, acho, que ódio, era uma boa palavra. Uma das rivalidades mais marcantes dos anos 80. Eles competiam em absolutamente tudo. Bilheteria, músculos. Até quantidade de mortes em cada filme. Eu realmente respeitava ele. Acho que é brilhante o que ele fez. Ele teve três diferentes carreiras, mas queria estrangular, sabe? A rivalidade chegou ao ponto de Arnold enganar o Schwarzenegger para fazê-lo atuar em filmes que ele sabia que seria um fracasso. Ouvi dizer que ele enganava você para fazer filmes que sabia que seria um fracasso. Sim, é uma vantagem quando as pessoas jogam com suas inseguranças. Ou o seu agente diz, ei, você tem que fazer esse filme, porque Arnold vai fazer. E eu, sério, Arnold vai fazer esse filme? Não acho que ele possa fazer esse filme. Porque é sobre um policial americano e eles não têm sotaque animal. Ele me disse, estou te dizendo, se você não fizer, ele vai, ele vai fazer. E eu disse, está bem, vou fazer. A competição continuou acirrada. E tirava o melhor dos dois. Nas tentativas para se superarem, os atores se associaram a projetos ambiciosos. Em 1998, tiveram uma reunião para conversar cara a cara. E finalmente, chegaram a um acordo de paz. Em 91, junto com Bruce Willis, abriram o primeiro Playnet Hollywood. E a parceria os aproximou ainda mais. Em 2005, Stallone doou mais de 15 mil dólares para a campanha reeleição de Arnold ao governo da Califórnia. Em 2010, aparecendo pela primeira vez juntos na telona. No primeiro filme, Mercenários. Arnold até rejeitou o cachê por sua participação. Uma inimizade que tirou o melhor dos dois. E formou uma das duplas mais explosivas de Hollywood. Uma história de superação, fraternidade e respeito. Quando o Lee me pergunta quem é o cara mais extraordinário que você conhecer, eu digo que é ele. Sucesso para os dois!